Fala aí amigos do Vídeo Imigrante de um Brasileiro, sejam todos bem-vindos, estamos por cá em Luxemburgo Veja só as paisagens de Luxemburgo, para quem não tem nenhuma ideia, como eu não tinha Assim é Luxemburgo Estradas Muito bem feitas Paisagens de Luxemburgo Paisagem bonita, tudo organizado, tudo em seu devido lugar, tudo funcionando como se diz, né? Assim que tem que ser Você não tem praças de pedágio, porque você compra a Eurovinheta, compra já paga antecipado e transita pelo país, né? Da mesma forma que a Suíça Você não tem que ficar parando em praças de pedágio, passando em cancela É a tecnologia é serviço do homem, né? E por aí vai, as coisas vão funcionando Onde o Brasil chega lá? O Brasil é um jovem O Brasil chega lá sim Então tá, saindo de Luxemburgo Agora estamos entrando na Alemanha Sejam bem-vindos à Alemanha Aqui é a fronteira Vocês viram ali atrás O... A sinalização, né? Daqui pra frente Continuamos Pela Alemanha Até mais, moçada Quem gostou Dê uma curtida Se você não é inscrito, se inscreva Compartilhe com os amigos E até a próxima Valeu!